Fala aí gênio, tudo bem? Renan Lopes do Estudo do Áudio Deixa eu te fazer uma pergunta, cara Na hora de fazer um arranjo de um sistema de som, de um paredão É melhor que os drivers eles fiquem alinhados no meio do sistema ou nas pontas? Eu tô te perguntando isso porque recentemente eu tô indo no Nordeste dando algumas palestras E o pessoal lá opta por usar os drivers nas pontas do sistema Com a ideia de aumentar a dispersão horizontal O que acontece é o seguinte Se a gente for levar em consideração a fórmula do comprimento de onda Ela é a velocidade do som dividida pela frequência Então isso quer dizer que é o seguinte À medida que a minha frequência aumenta, o comprimento de onda diminui Se o comprimento de onda diminui, isso quer dizer que Em frequência alta, é legal que as vias que emitam essa frequência estejam mais próximas possíveis Por quê? Para que exista acoplamento O que é acoplamento? É quando uma via contribui com a outra, elas somam Para elas somarem, elas têm que se encontrarem Ambas têm que pressionar, tem que gerar pressão sonora no mesmo momento Se eu separo muito esses negócios, o comprimento de onda é tão pequeno que eles não se encontram E por consequência não gera a devida pressão sonora É claro que se eu duplar o meu sistema, imagina que eu tenho um driver recebendo 100 watts E eu colocar um outro driver recebendo o mesmo 100 watts E eles não tiverem devidamente acoplado, eu tenho um ganho Mas que vai girar em torno de 3 decibéis A partir do momento que existe acoplamento entre os drivers Em que eles possam emitir junto Ou seja, um contribui com o outro para emitir aquela frequência Eu chego a ter ganhos de até 6 decibéis com esse acoplamento Certo? Só para você entender um pouco sobre isso Dá uma olhada nessa imagem aqui Eu peguei dois drivers, separei eles em torno de 0,2 metros, 20 centímetros Se eu estiver considerando a D405 da Selenium, por exemplo Que tem um conjunto magnético com torno de 20 centímetros Essa seria a distância mínima, digamos assim, que eu conseguiria aproximar um ao outro Então aqui nessa imagem que você está vendo agora Ambos os drivers estão emitindo 1 kHz Geralmente esse driver aí é cortado de 1 kHz para cima na maioria dos sistemas que eu vi Então ambos estão emitindo 1 kHz Percebe que é o seguinte, agora eu vou começar a separar eles Então está aí, eles estão a 0,5m, 1m, 1m, 2m, 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 3m, 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 4m, 4m, 4m e 5m Percebe que é o seguinte À medida que eu fui separando os drivers Eu fui perdendo o acoplamento entre eles Certo? Quando eu vou diminuindo a distância entre eles Percebe que eu melhoro o acoplamento Certo? Ali eu estou emitindo 1 kHz Em que o comprimento de onda já começa a ser pequeno Se eu estiver falando em 6 kg Que é onde geralmente o pessoal leva esse driver Quer dizer que o comprimento de onda é ainda menor E ele tem mais dificuldade ainda de ter acoplamento Certo? Quanto mais alto a frequência que você vai emitir Mais perto tem que estar as vias Tá? Outra variável que é o seguinte Se eu separo muito as minhas vias O tempo de entrega do sinal Para quem estiver ouvindo vai mudar Por exemplo, se você estiver exatamente aí no meio Eu tenho dois drivers aqui, por exemplo E você está exatamente no meio O tempo de entrega desses dois drivers são iguais Agora, se você for um pouco de lado E eu tiver dois drivers afastados O tempo que esse driver chega a você É diferente desse outro driver Então, nós temos uma coisa que nós chamamos de Combifilter Que é essa resposta aqui Ela parece um filtro Paint, tá? Ou seja, as frequências altas Elas começam uma cancelando a outra Por causa do tempo de entrega Então, para eu reduzir esse tempo de entrega É interessante que eu aproxime esses drivers Porque quando eles estiverem próximos Se eles estão juntos O tempo de entrega nas laterais Acaba sendo muito parecido Certo? À medida que eu separo Eles acabam ficando mais distante O tempo de entregar para você Certo? Mas beleza Eu acho que todo esse bate-papo aí Não está fazendo a gente entender muito bem Vamos fazer o seguinte Eu vou lá fora agora Eu vou montar isso tudo aí Para a gente ver isso acontecendo na prática Beleza? Vamos lá então Bem, então beleza, Gênio Nós já estamos aqui fora Estou com o setup montado aqui Para a gente começar a fazer a medição Certo? Meu computador está aqui atrás Com um amplificador Certo? A saída da minha placa então Eu conectei na entrada do meu amplificador E apenas a única saída do amplificador Eu conectei um cabo, certo? Esse cabo então eu levei Direto para o primeiro driver Conectei no primeiro driver Depois eu coloquei uma pontezinha ali Um paralelo Que joguei então Para o segundo driver, certo? Conectei no segundo driver Coloquei eles aqui Então eles estão em paralelo Recebendo exatamente o mesmo sinal E aí eu distanciei eles ali A cinco metros, certo? Meu mic está aqui no meio Exatamente no meio Eu vou posicionar depois Essa câmera logo atrás do mic Para você ficar exatamente No meio ouvindo E eu tive o cuidado de fazer o seguinte Eu estou colocando o meu microfone de lapela Que inclusive ele é estéreo Eu acho que você deve estar ouvindo Que ele trabalha em estéreo Espero que eu não esteja fazendo papel de trouxa aqui Então coloca o fone de ouvido Eu acho que vai te ajudar bastante Se você tiver um sistema de som legal Beleza Mas se não coloca o fone de ouvido Que eu acho que vai te ajudar bem Coloquei então o microfone Colocar fixo O meu microfone de lapela Fixo no meu microfone de medição Certo? Para você poder ouvir também Então aqui embaixo eu vou colocar A tela do meu computador E vou fazer as experiências de juntar E separar esses drivers aí Para você ver esse negócio acontecendo E aí E aí Vamos lá. Legal, né? Vem acontecendo, acho que fica mais fácil da gente entender. Deixa eu só colocar um adendo aqui, tá? O ruído que eu usei lá é gerado pelo próprio Smart, então eu acessei aqui a função do gerador de sinais e coloquei um high-pass em 300 Hz, certo? Se você perceber, quando eu aciono aqui o ruído, ele não tem energia abaixo de 300 Hz, tá? Eu fiz isso para não identificar o driver, visto que lá eu não estava usando crossover, absolutamente nada, tá? Foi o sinal direto no amplificador, então por isso que não tem energia abaixo de 300 Hz. Agora, você percebe, nesse teste que a gente acabou de fazer aí, que os drivers próximos teve um ganho considerável, acho que você percebeu a diferença entre os drivers separados e os drivers juntos, que teve um ganho considerável, e mesmo que ainda existisse combi-filter, quando os drivers estavam próximos, né? E é claro, eles deveriam ser menores para acoplar mais, percebe que o combi-filter acontece em frequências um pouco mais altas. Quando eles estavam separados, os combi-filters são tanto, que geram tanto cancelamento, e o som fica meio metalizado, fica um som meio robótico, vamos brincar assim, né? Quando eles estavam juntos, o som é mais natural. Ainda continua existindo combi-filter, é claro, porque eu precisaria aproximá-los ainda mais. Eu precisaria usar uma corneta um pouco menor, né? No experimento aí, eu usei uma corneta que tem 12 polegadas de diâmetro, né? De boca. Então é claro que eu não conseguia aproximar muito mais, que, teoricamente, eles estariam acoplados até, no máximo, em 1 kHz, por causa do tamanho da minha corneta. Se você estiver usando, por exemplo, a 1450, aquela corneta pequenininha da Selene, eu consigo aproximar até o tamanho do conjunto, que dá algo em torno de 20 cm, né? Visto que o conjunto da 405 tem 20 cm. Então elas também não iriam tão acopladas em alta frequência. Agora, claro, como é que eu amenizo isso, né? Eu sei que colocando os drivers na vertical, a gente vai reduzir bastante isso daí, né? Então tá aqui, ó. Então eu entendo, né? Que colocando os drivers um em cima do outro, eu melhoro consideravelmente o acoplamento e reduzo o combifiltro. Só que, às vezes, dependendo do sistema que você está usando, você precisa colocar mais drivers e não dá pra fazer um arranjo muito grande, porque o sistema simplesmente não permite. O paredão não permite. Você tem que colocar dois arranjos. A minha sugestão é, coloquem os arranjos o mais próximo possível pra eu melhorar o acoplamento e reduzir a possibilidade de combifiltro. Se você quer aumentar a dispersão horizontal, abra esses drivers um pouco. Ao invés de deixá-los totalmente reto, deixe eles um pouco angulados pra que eu possa cobrir as duas regiões, melhora a distribuição e homogeneidade horizontalmente da distribuição desses drivers e também continue com o acoplamento. Claro, tá, cara? Isso aqui não é uma regra. Faça do jeito que estiver lhe agradando. Algo é subjetivo, né? Cada um gosta de um jeito. Eu não tô dizendo o que é certo ou errado. Eu tô te mostrando uma maneira que você melhora o desempenho teu aí. Beleza? Não gostou? Fica tranquilo. Continuamos super amigos. Agora, deixa eu te falar o seguinte. Se você achou legal esse vídeo, me ajuda. Compartilha aí com os teus amigos. Marca eles no vídeo. Mostra pra que outras pessoas também possam aprender. Esse é o meu objetivo. Eu quero dividir o máximo de informação que eu puder pra gente dar uma alavancada aí no nosso mercado. Beleza? Se você está vendo no YouTube, se inscreve aí no meu canal. Eu vou buscar estar publicando ainda mais vídeos, né? No passado eu tava fazendo uma vez por semana. Andei tendo bastante tarefas aí. Não tô conseguindo fazer. Mas eu vou me puxar aí pra tentar publicar mais conteúdos. Se você estiver no Facebook, dá uma curtida na minha página. Facebook.com.br Estudo do Áudio. Acompanha aí o nosso trabalho. Vai ser muito legal que você participe. Comenta, dá a tua sugestão. Se tu acha que o que eu falei aqui tá tudo completamente errado, beleza. Faz parte, entendeu? Faz o teu comentário. Diz aí o que tu tá achando de tudo isso. E o seguinte, ó. De vez em quando aí, eu monto uns grupos fechados de estudo online. Se você tiver interesse em participar de um grupo como esse, se cadastra no meu site, no www.estudoaudio.com.br. Coloca teu e-mail, que aí a gente vai conversar por e-mail. Na hora que eu tiver abrindo uma nova inscrição, uma nova turma, um grupo, eu vou te comentar por e-mail e a gente vai conversando, certo? Então a ideia de você entrar no site é só pra você cadastrar o seu e-mail, me passa teu e-mail, e eu consigo conversar contigo por ali. E aí, assim que possível, eu te trago novas informações, beleza? Grande abraço, então, e até depois. Ei, 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 ei Tchau, tchau.